WhatsApp, roda judasíssimo com você, WhatsApp. Eis aí a tua mãe e mulher, eis aí o teu filho. Tá aí o fundamento da Igreja Católica ter em Maria esse apego tão grande? Pode ser uma explicação? Muito obrigada, Caio, por tudo que você tem me ensinado. Tem pouco mais de um mês que eu te acompanho e tem sido assim de grande valia. Deus abençoe a sua vida e eu tô me planejando pra ajudar vocês aí também. Grande abraço, Braulo. Grande abraço, abraço a todos que vêm no DTV. Fiquem com Deus. Tchau. Ei, Mércio. Muito, muito bom, lindo, os garotinhos lindos, familhinha bonita. Porfinho, né? Deixa eu te dizer, não é desse texto aí que, em geral, a Igreja Católica tenta erigir essa ideia da Maria, Mãe de Deus, Maria Medianeira, Maria Intercessora, Maria Corre Redentora, tudo isso é apenas uma absorção sincrética de cultos romanos do século IV. Nunca existiram antes. O Evangelho pregado por Jesus e vivido pelos discípulos foi até o meio do século IV sem saber de nada disso. E a história de Maria só veio crescer nessa perspectiva já pelo desenvolvimento do catolicismo constantiniano. Porque não tem nada no Novo Testamento que indique isso. Não houve um apóstolo que tenha tratado Maria assim. E todo mundo tratou Maria com naturalidade, até os filhos dela que ela teve. Porque Mateus diz que Jesus foi o seu filho primogênito. Lê lá em Mateus, no capítulo I. E que ela não deu à luz a nenhum, não engravidou, não teve relações sexuais, portanto, com José, até que tivesse dado à luz ao seu filho primogênito. Depois ela teve uma quantidade grande de filhos. Hoje nós conhecemos os nomes deles, dos irmãos, das irmãs, inclusive de Tiago, que foi o apóstolo da igreja de Jerusalém. E Judas, que escreve o Evangelho, que você chama de Judas. Lê aqui com o nome de Judas, é irmão de Jesus. E você vê que nenhum deles, não há uma única menção, nem neles, nem em Paulo, nem em Pedro, nem no Evangelho. Nada que coloque Maria nesse lugar medianeiro, ao contrário. Quando Maria teve esse fluxo, esse surto, de uma espécie de soberania sobre o menino, sobre o filhinho Jesus, de 32 anos de idade, lá na Galiléia e Nazaré, ela chamou os filhos e disse, vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Que ele não para nem para comer, nem para beber, nem para dormir. São multidões que ele atende. Então, vamos até onde ele está e vamos prendê-lo. Leia aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Leia, por favor, Mércio. Vamos prendê-lo. Porque diziam, ele está louco, está fora de si. Isso era Maria avaliando Jesus. Você entendeu? Aí foram até lá. Quando chegaram, a narrativa já encontra a sua sequência no capítulo 6, porque tem umas histórias do que aconteceu nos interstícios, entrementes aconteceram certas coisas, até que ela chega com os irmãos. E Jesus está dentro de uma casa, pregando. Aí ela manda um recado lá de fora. Fala dentro e diz para esses que estão ouvindo aí, Jesus, esse rabi, que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora, mandando ele vir aqui, que a gente quer falar com ele. Foi assim que ela chamou. Não foi, ô, minha amiga querida, será que seria possível dar um recado ao meu filho, que está ali dentro pregando, para numa folga que ele tem, desse atendimento, vir aqui fora que eu e os irmãos dele chegamos de viagem e vamos ficar aqui esperando por ele? Se ela tivesse falado isso, Jesus não teria tido a reação que teve. Mas porque ela mandou, ela saiu para prender, dizendo que o garoto estava doido, levou os irmãos todos para prenderem o primogênio. E mandou um recado à altura do que ela foi fazer, com a veemência do que ela foi realizar. E olha só como foi assim. Você entende que foi assim pela resposta que Jesus deu. Quando falaram isso lá dentro, ele ouviu a energia do negócio. Ele falou o quê? Ele disse, é, não é a tua mãe, que teus irmãos estão aí mandando você ir lá para fora, que eu quero falar contigo. Ele disse, minha mãe e meus irmãos? Quem são? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Lá fora? Não. E diz o texto do Evangelho, que ele fitando nos olhos de cada pessoa, presente com ele naquela sala, ele disse, eis aqui minha mãe, eis aqui minha irmã, eis aqui meu irmão, eis aqui outra mãe, eis aqui outro irmão, eis aqui outra irmã, eis aqui outra mãe. Ele saiu dizendo, porque minha mãe e meus irmãos são exclusivamente e apenas, os que com o coração quebrantado, fazem a vontade do meu pai, obedecem o Evangelho com simplicidade. Esses são minha mãe e meus irmãos. Como é que você consegue fazer Maria virar deusa de Deus, a não ser apelando para os cultos romanos? Para as deusas iguaizinhas a Maria no Império Romano, no mundo egípcio, no mundo persa, no mundo grego. Foi um grande sincretismo, coitada da Maria, não tem nada a ver com isso. E ali na cruz, o que Jesus estava dizendo? Só o que Jesus estava dizendo, não tem nenhum mistério não. O que Jesus estava dizendo é, João, e estava mostrando que a cruz, transcende a sangue, DNA, um monte de coisas, porque não faltavam filhos e filhas à Maria, biologicamente falando. Mas ele discerniu que tinha uma ligação, um iame. O conceito de família de Jesus era diferente do conceito do Congresso aqui nacional. O conceito de família de Jesus era outro. Família é quem se gosta. E se trata bem, não é quem tem o mesmo DNA. Casamento é quem se casa. E em se casando, a coisa conjuga, a casa é verdade, une mesmo em amor. O que não une em amor, tanto faz, quem casou com quem, não é casamento. Conceito de família em Jesus é escolha. Não é karma genético que determina isso. Escolha. Cada vez mais a gente nasce dentro de uma família de DNA e à medida em que o tempo vai passando, a gente vai construindo famílias de afeto também. Quando a gente tem essa segurança e quando a gente não é filho do culto, a consanguineidade limitante ao Deus DNA da existência. como Jesus não tratava o conceito de família como o congresso trata, ou a maioria de vocês imagina, ele disse a João, eis aí a tua mãe. E disse a ela, eis aí o teu filho. Daquele dia em diante, João a levou para casa. Cuidou dela, até que ela morreu, João morreu, cuidou dela até o fim. Agora, João não ergueu uma torre para adorar a Maria, não há um culto, não há uma referência no evangelho, do evangelho de João a qualquer coisa sobrenatural de Maria, nem nas cartas dele, nem em lugar nenhum. De modo, minha querida, que isso é só uma construção sincrética do catolicismo romano. mas não passa de uma produção que não tem nada a ver com o evangelho, que não agrega valor, que é o contrário. Cria uma mentalidade de uma afetuosidade espiritual familiar, mas muito básica, muito bobinha, que eu compreendo pela limitação psicológica e espiritual das pessoas. Mas em relação a alguém que queira ter um entendimento real do evangelho é algo que não pode nem constar, porque é de uma tolice total. E eu sei que todo teólogo católico concorda comigo. O Papa Francisco me ouvindo concordaria comigo, só nós dois convenciamos. Mas ele não diz tudo o que ele crê? Ele tem que dizer um monte de coisas que a igreja determinou que tem que ser cridas? Então ele diz assim umas duas, três que ele crê e reafirma umas seis, sete que fazem parte de um pacotão no qual ele nem sempre crê. Mas é assim que ele vai sobrevivendo. Quem tem um mínimo de conhecimento da Escritura não pensa diferente. Você acha que o Leonardo Boff se ajoelha em casa e ora para Maria? Se ele ainda ora, quando ele se ajoelha, ele fala com Jesus. ninguém que tenha um pouco de inteligência espiritual e compreensão do Novo Testamento pensa em Maria com essas categorias de deusa grega, romana, daqueles paganismos da sociedade do quarto século que foram gradativamente sendo absorvidos nesses credos de cruz-credo criados pelo cristianismo divorciado do Evangelho. Tá bom, Mércio? Vamos aqui, venha com os seus filhinhos, Gabriel, a sua filha, sempre. Eu quero ter o prazer de continuar sabendo de vocês. Deus abençoe vocês. Amém. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. Legenda Adriana Zanotto